Olá pessoal, Vinicius Fenas aqui, o Noventista, mais um vídeo. Vou falar aqui desse Jaspion, que é o boneco mais chique de todos, que já passou nas minhas mãos, que eu vou colocar na minha lojinha assim que eu acabar a gravação aqui, o link tá na descrição. É o Jaspion da Medicom, é o Jaspion definitivo, o Jaspion mais perfeito, bem superior ao da SH Figuarts, que a galera já acha que ele é excelente, mas galera, esse é mais. Pra vocês terem uma ideia do tamanho dele, olha do lado do Douglas Leite aqui, depois eu vou fazer a comparação direitinho, e o da SH Figuarts é ainda menor que esse aqui galera, o da SH Figuarts fica aqui assim, olha só, ele é todo cromado, tem um detalhezinho aqui, só que eu retoquei com uma caneta cromada, porque tava pior do que isso galera, esse é o ruim do cromado, às vezes acontece de dar um probleminha. Tem alguns outros retoques pequenininhos, bem pequenos os outros, como a gente vê aqui, em algum outro lugar, talvez tenha também uma coisinha pequena. Mas olha só, como ele é bonito, ele vem com várias mãozinhas pra trocar, tem outro visor ali pra trocar também, se a pessoa não quiser ele com esses olhinhos aí, a cabeça dele abre no meio, é só pegar aqui e abre, aí vai, tira aquele visor lá de dentro, e coloca o todo preto. Simples. Olha a cara dele aqui, a máscara né, como é, ele tem a anteninha bem fininha ali ó, esse boneco tá muito raro e ele é bem valioso galera. Muito bem feito, isso tudo aqui é móvel, aqui na lateral ó, deixa eu virar de lado pra vocês verem. Tudo articulado, ó. Ó, isso aqui tudo mexe ó. Tudo mexe. Aqui também é móvel, aqui também ó, não é removível tá, não é removível, mas mexe ó, aqui é soltinho. Aqui, isso aqui, como é que isso aqui é preso no tecido, eles colocam com cola quente. Todas essas partezinhas. E aqui galera, esse tecido aqui, se você der uma beliscada com a mão, tu consegue puxar, né, ele é tipo revertido com esse tecido elástico. Ele tem a pistola laser, né, que o boneco da Glaslate não tinha. Olha como é. Aí tem uma travinhazinha aqui que você puxa ó, tira. Aí você pega. Aí a mão certa pra usar com a pistola laser é essa aqui ó, com o dedinho ali que ele entra ali no gatilho, olha só. Pena que não tem uma mão dessa aqui, que seja a esquerda, né, que aí poderia deixar ali com a espada de um lado e a pistola na outra. Tem que ser uma arma de cada vez nessa mão aqui. E também não dá pra deixar a espada na outra mão e a pistola nessa, porque essa mão aqui, ó, ela não segura bem a arma, né. Olha a diferença dessa aqui, como ele segura, ó. Aqui não, essa mão aqui, ela é diferente, ela é muito aberta, assim. E as outras mãos que tem são todas assim também, ó. Tipo o ataque de Karate, totalmente aberta ou fechada, totalmente fechada. Aí não dá. É uma arma de cada vez. Vejam a comparação dele com o Jaspion da Glaslate. O da Glaslate, ele é como se fosse esse aqui com o visor todo preto. Ali. Esse aqui, essa listra verde, eu vou de ponta a ponta. Aqui, ó, ali, vai até um pedacinho só. Vem essa bolinha vermelha e bolinha verde, mais um pedacinho, ó. Esse ali não tem nada de bolinha. Esse grande, né. Esse detalhe aqui também é bem diferente, ó. Que eles fizeram uns tracinhos que não tem no outro, que é mais fiel, né. Tem detalhes que realmente eu não sei porque que eles fizeram. Eu sei que é simplificado, mas eu não sei porque que fizeram esses tracinhos, por exemplo, né. Ah, ao invés de fazer esse monte de coisa aqui, vamos fazer uns tracinhos e tá tudo legal. A espada, tem esse detalhezinho vermelho, né. Dois detalhes de vermelho. Esse aqui é só o preto ali mesmo. Basicamente isso, né. Claro que se a gente ficar procurando diferenças, tem muito mais, né. As anteninhas desse aqui são pra fora, né. Essas anteninhas aqui não dá nem pra ver. Elas são... Olha a anteninha ali na lateral. Ela é colada na cabeça do boneco, né. Ah, também se não fosse, as crianças iam quebrar fácil essa antena, né. Então, essa foi a comparação. Só pra gente ter uma ideia, ó. A altura dele bate aqui na mão. Então, esse aqui, o grande, ele é quase o tamanho de dois. Quase o tamanho de dois, galera. Ele de costas, olha só os detalhes aqui de trás. atrás da caixa também, pra vocês verem como é. Uma comparaçãozinha aqui com o da GlassLit. Tem nem comparação. aqui. Aqui é bem simples, né. Aqui tem os detalhes coloridos. Esse aqui não não tinha. Nem o coldre tinha também. Olha a cabeça dele quando a gente tira como é. Tem dois furinhos ali, um de um lado e um do outro. que vai o que que encaixa ali? Aqui é a cabeça. A gente abre ela. Ó. Tem que ter cuidado, muito cuidado. Isso aqui é bem cheio de detalhezinhos. Tem que tomar muito cuidado pra não quebrar. O que encaixa lá são esses dois pininhos aqui. Aqui o visor. Ó. Aqui. a gente coloca o outro. Ó. Já coloquei. É tudo preto. Agora sim. Tá que nem o da GlassLit. Tem até o detalhezinho amarelinho ali em cima também. Em cima do visor. E ele tem também, galera, esse suporte aqui, ó. São quatro peças. Essa peça, essa comprida e essas duas aqui. Pra poder colocar ele preso pela cintura. E esse pequenininho eu creio que seja pra prender pro pescoço. Ele prende no pescoço e na cintura. Eu acho desnecessário o uso porque ele fica de pé independente disso. Ele não tá encostado na parede. Mas aí pra uma garantia, né? Tipo, o cara coloca uma prateleira no alto, né? Às vezes devagarinho ele pode ir inclinando pra frente, pesando, amolecendo, sei lá, com o tempo e cair. Então, o suporte ali tá garantido que não vai cair, né? Mas pro uso rápido que eu tô fazendo aqui a exposição rápida não há necessidade, galera. Ó. Ele vem com esses papéis aqui. Já tem esse papel aqui. Todo em japonês. Esse aqui que é um postcard e o manual que mostra todas as articulações que ele tem. Olha como esse boneco por baixo disso tudo ele é muito articulado aos movimentos que ele faz, ó. Só não tem aquela cara, tá? Essa cara aqui não tem. Tirando o capacete por baixo é vazio. E aqui, ó. Diz que não é pra fazer esse movimento pra cá, tá? Isso aqui é pra não fazer mas ele tem muitas articulações. Então, esse é o Jaspion da Medicom Toys de 30 centímetros. O Jaspion definitivo não tem Jaspion melhor que esse. Nunca terá. Não tem como. Esse Jaspion é perfeito. Quem é muito fã dele tem que ter um. E você encontra na loja do noventista nesse momento. É um item valioso, né? Não sai tão rápido mas uma hora vai sair porque Jaspion tem fãs que são muito fãs e o cara quer ter o Jaspion mais perfeito então o cara uma hora vai querer esse aqui de qualquer jeito. E é isso aí, galera. Valeu aí. até o próximo vídeo quem quiser visitar a loja pra ver não só esse mas até coisas mais simples como esse e outros itens colecionáveis veja aí na minha loja que o link tá na descrição o link já com desconto de 10% em tudo. Então valeu, galera. Até o próximo vídeo e tchau entre no link na descrição e aí você vai na parte da pesquisa marque sua mantinha noventista e pesquise pelo que você quer. tchau tchau